Olá família, sejam bem-vindos a esse vídeo de hoje. Lembra aí da mãe com as mãos queimadas, a Liliane? Pois é, muitas pessoas vinham falando sobre a casa nova, que ela ia receber e tal. Mas algumas outras pessoas não acreditavam nisso. Muitas pessoas diziam, ah, vai demorar, vai demorar. Mas olha só, o Eliseu acabou aqui falando, trazendo que realmente vai ter uma casa nova para a Liliane. Vai ter uma casa nova para a Liliane, vai ter uma casa nova para a Vaniela da Castanha e também para aquela outra senhora que está fazendo parte do canal do mesmo. Então, ele já declarou, ele já falou que vai ser feito essas casas aí, né? E dessa forma é algo muito bom. Então, aquelas pessoas que não estavam acreditando, agora vão ver essas casas serem levantadas e dessa forma aí, essas pessoas, famílias como Liliane, Vaniela da Castanha e outros mais, ficarem muito felizes. Até porque elas merecem, certo? E parabéns para o Eliseu Silva TV por essa grande iniciativa, né? Um rapaz, o povo faz um trabalho muito brisante dentro do YouTube. Parabéns para o Eliseu, para todos os inscritos do canal do Eliseu e também para os colaboradores do canal. Então, olha só, novidade ótima, casas novas para essas três famílias. Vem aí. Então, Liliane está ali só por uma passagem de tempo naquela casa na qual ela está. Mas logo, logo ela vai estar na sua casa nova. Eu estou feliz. E você também, tá? E você também, tá? E você também, tá?